Uma linha de tempo de um programa que eu costumo utilizar, que é o Final Cut, que me serve para fazer rodagens e edição do vídeo, juntar o som com a imagem, e aquilo que nós temos aqui é, portanto, este é aquele vídeo que eu não mostrei há pouco, que é dos dias e das noites, e ele mostra uma pequena sequência de nascer do sol até o pôr do sol, e aquilo que nós temos aqui são vários nubes, portanto, neste retângulo que aqui está é o ano, temos o sol a nascer, vai ao pôr do sol e regressa novamente ao continuo, inicial, como eu precisei de mais tempo para, de exemplo, daquilo que eu queria, adicionei mais um e mais outro, e por cima temos aqui a voz, os pequenos fecheiros de voz que eu fui adicionando ao meu vídeo para, para, enfim, ter esta, esta, o vídeo final, na verdade isto está disponível, então, para uma licença, isto está em algum lugar para ver com o que será conversado. O que é que eu posso fazer, então? Eu posso, por exemplo, já agora, vamos, abrir aqui o vídeo do maker, que eu vou fecheiro, mas está vazio, penso que já, na verdade, a força já deve ter aberto este programa ou algum segmento, posso, por exemplo, copiar para lá o meu vídeo do gato, este que eu ponho inicialmente, podem que se eu trabalhar em play, vai-te só dar um salto, não faz mais nada, o que eu posso fazer é repetir esta sequência, copiar, e vamos colar ali mais à frente, eu posso colar as vezes que eu quiser, e se agora colocar isto em play, vou levar uns 8, 9 salto, é algum tempo que eu tenho para explicar, o que é que eu estou a fazer, e por aquilo é, como é que eu vou levar-os para pegar, por exemplo, se quiser mais tempo, ponho mais lucro, se quiser menos tempo aqui. Agora, o que é que eu posso fazer para adicionar som? Também é fácil, como eu disse há pouco, que é um programa muito bom para ouvir, mas este é o Alavessio. Eu espero que, pelo Alavessio, isto vai parecer muito complicado em muitos momentos, assim, não é? Se eu quiser gravar a minha voz, eu vou carregar aqui, porque é muito complicado, obviamente, vou usar o microfone aqui do computador, vou carregar ali no play, a partir deste momento vou começar a gravar tudo aquilo que eu estou a dizer, claro que quando eu estou a fazer a gravação em casa, com o microfone lá muito bom, tenho que me aproximar muito aqui do, que os jogadores estão, mas dá para ver um por exemplo. Então, a partir de agora, está então a gravar tudo o que eu disse. O que é que eu posso fazer? Já que eu falei a fazer a minha gravação, já disse tudo o que queria sobre o gato, vou pegar então, vou ouvir, vejo se está bem, normalmente eu faço uma limpeza de ruído, eu tenho para aqui uma série de efeitos, que me tiver interesse nos efeitos também, de limpeza de ruído, de lugar ruído, de lugar político, que às vezes fica, principalmente se o microfone for fraco, as coisas ali se possam ficar melhor, e agora o que eu posso fazer é, ouvir, ver quais são as sequências, as diferentes partes, os temas, portanto aquilo que eu fui referindo ao longo do palestras, aquelas frases que fui mirando, que fui dizendo, selecioná-las, vamos imaginar que eu vou ouvir aqui uma sequência dele, então quando eu vi que o gato é preto e está a saltar, eu vou selecionar para lá, está selecionada, a gente vai aplicar o play para ouvir, para ver se está bem, se relacionasse, exatamente aquela leção, aquela parte que eu quero, e depois vem aqui, para seleção, e vou gravá-lo, fizemos o primeiro trabalho, e a partir de agora, temos que gravar MP3, ou outro formato qualquer, e a partir de agora, já tenho então, o meu fechismo de voz, vou guardá-la aqui nesta pasta, para ver se está bem, agora o que eu tenho de fazer é, é uma estrada, colocar as boas mãos de cima, e a partir de agora, e a partir de agora, se eu estiver selecionado, se eu estiver selecionado, se eu estiver a linha para a linha lá, portanto, se eu estiver agora ouvindo a correr, vou ouvir aquilo que eu vou falar, posso começar a falar ali, logo quando o gato começa a saltar, ou posso começar a falar ali, por exemplo, rasta aqui o som para o fundo, para o fundo do salto, e penso, portanto, é relativamente simples, quanto a minha exploração, conseguimos adicionar facilmente, só vídeos, até pequenas apresentações que temos lá em casa, que utilizamos aquele software de gravação, de captação de imagem, como o Camtasia, por exemplo, que capta a imagem do ecrã, podemos captar a imagem da apresentação, depois adicionar a voz neste programa também, portanto, tudo como com... para terminar, eu também costumo colocar a voz nas aplicações que vou fazendo, embora nas aplicações a voz seja mais... seja mais para orientar, para dizer onde é que está, ou para cativar e para ajudar a explorar, por exemplo, isto é um exemplo de uma aplicação que está na Casa das Ciências, que está na Casa das Ciências, se aplicarmos aqui, portanto, se chamam-se os sons dos animais, o objetivo é ouvir os sons dos diferentes animais, e identificá-los, por exemplo, temos sempre alguém a orientar... o final da Hino Nacional, está no próximo ponto de introdução... portanto, é mais de ajuda à exploração, mas também é bastante útil... que estão começando a falar de crianças mais pequenas... o que possui elas mais arquitetos, o que possui a exploração, é isso que sejam desafios dos animais que são iniciativos. É muito mais importante... o que está no final do vídeo... é preciso customer de um último site, se quiserem portar, o Flissão.orgue com muitos efeitos sonoros... Estes animais, a maior parte estes animais foram criados lá, funcionam, têm licenças de hipotrógenos, podem falar a vontade. Então, sim.